O espírito infinito tem sentimentos? E como será que ele, ou ela, nos ajuda diretamente? Preparados? Então simbora! Olá, meus irmãos de Urântia! Hoje vamos responder algumas perguntas sobre o documento 8 do livro de Urântia, que fala sobre o espírito infinito, sua natureza e ações. E tendo isso posto, bora para a primeira pergunta. Se o pai e o filho eram suficientes, por que precisaram do espírito infinito? Desde o início da eternidade, quando o pai universal e o filho eterno se uniram, surgiu o desejo de um agente universal para expressar e agir em conjunto com eles. Assim nasceu o espírito infinito, como uma manifestação desse desejo supremo de ação combinada. Em outras palavras, o pai e o filho precisavam de um meio para executar seus planos unificados, e isso se tornou possível através do espírito infinito. Qual foi o impacto da primeira ação do espírito infinito no universo? A primeira ação do espírito infinito resultou na criação de um bilhão de esferas perfeitas, movimentando as energias do espaço que antes eram apenas potenciais. Esse ato não apenas manifestou as energias do espaço em realidades materiais, mas também proporcionou gravidade suficiente para manter esses mundos, todos esses um bilhão de mundos, sobre o controle eterno do paraíso. Gravidade é essa que vai influir poder nesse momento, sobre o seu dedo, para que você possa dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal, porque eu estou vendo daqui que você gosta do livro de Orântia, gosta do nosso canal, mas ainda não se inscreveu. Ah, já se inscreveu? Então vamos continuar com a próxima pergunta, mas não se esquece do like. O espírito infinito pode ser mais bondoso que o pai? Não é possível que o espírito infinito tenha mais bondade que o pai, porque toda a bondade tem sua origem no pai universal. No entanto, é através das ações do espírito infinito que a bondade do pai é melhor revelada e compreensível para nós humanos. Como o espírito infinito ajuda os seres ascendentes a alcançar o filho eterno e o pai universal? O espírito infinito é fundamental na jornada dos seres ascendentes, atuando como um meio exclusivo pelo qual eles podem alcançar o filho eterno e, eventualmente, o pai universal. Através de sua administração paciente, ele capacita esses seres a descobrir o filho, preparando-os para a apresentação ao pai universal. Qual é a relação entre o amor do pai e a misericórdia do filho com a ministração do espírito? O espírito infinito é a personificação do amor do pai e da misericórdia do filho, unidos eternamente para o serviço universal. Nele, o amor e a misericórdia são aplicados a toda a criação inteligente, demonstrando como essas qualidades divinas são eternamente entrelaçadas e expressas por meio da sua ministração. Como o espírito infinito consegue estar presente em todo o universo? O atributo mais notável do espírito infinito é a onipresença, estando ele presente em todos os lugares e penetrando em tudo no universo. Ele age como uma mente universal e divina, permitindo que sua presença seja sentida em todas as partes e em todos os mundos, através dos espíritos representantes da segunda e da terceira pessoas da deidade. Como o espírito infinito e o espírito maternal do universo local interagem com os seres humanos? As influências do espírito infinito e do espírito maternal do universo local, a nossa amada mente divina, coincidem sempre com o trabalho dos ajustadores do pensamento, mesmo que operem independentemente. Eles atuam como um único espírito nas vidas dos indivíduos, ainda que tenham origens diversas, proporcionando uma ministração espiritual unificada, que é experienciada com a influência do Supremo. O espírito infinito tem sentimentos como amor e tristeza? O espírito infinito possui emoções reais, como amor e tristeza, indicando que ele não apenas possui atributos de personalidade, mas também reage de maneira pessoal e emocional ao universo e seus habitantes. Ele é capaz de interagir e influenciar diretamente as criaturas, e suas ações e sentimentos são tão reais quanto os de qualquer ser personalizado. E se você chegou até essa parte do vídeo e não quiser comentar nada ou fazer alguma pergunta, por favor, só comente uma simples declaração. Quero alegrar o espírito divino. A mensagem prática que podemos levar para a nossa vida diária é que a espiritualidade não é algo distante ou abstrato, mas algo muito pessoal e acessível. Nós podemos nos relacionar com o divino de forma pessoal, e esse divino tem uma capacidade ilimitada de entender e compartilhar nossas lutas e aspirações. Isso nos encoraja a cultivar uma relação mais íntima e constante com o espírito, buscando sua orientação e presença em nossas vidas diárias. Esta consciência de uma presença divina pessoal e ativa pode nos ajudar a enfrentar desafios, inspirar-nos a crescer espiritualmente e estender essa misericórdia e amor para outros em nossa comunidade e até além. Se depois de assistir esse vídeo você ainda não entender completamente o que foi dito, não se preocupe. Todo domingo, nesse mesmo canal, estou fazendo a série O Livro de Urântia na linguagem de hoje, que é um audiobook onde eu faço uma releitura do livro de Urântia usando uma linguagem gramatical mais próxima do português que aprendemos na escola, porém, sem adulterar a mensagem original do livro de Urântia, ficando assim muito mais fácil de compreendê-lo. Não se esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever se ainda não for inscrito e compartilhar ele com seus entes queridos. Fiquem com a paz do Pai Universal e até o próximo vídeo. Fiquem com a paz do Pai Universal e até o próximo vídeo.